Fui vaqueiro e jangadeiro no campo e no litoral Cantando não por dinheiro, por justo anseio geral Já larguei o meu cavalo, já deixei a plantação Eu já fui até soldado, hoje, muito mais amado Sou chofer de caminhão, hoje, muito mais amado Vou cantar minha canção Meu senhor, minha senhora, vou falar com precisão Não me negue nessa hora, seu calor, sua atenção A canção que eu trago agora, fala de toda nação Andei pelo mundo afora, querendo tanto encontrar Um lugar pra ser contente, onde eu pudesse ficar Mas a vida não mudava, mudando só de lugar A morte que eu vi no campo, encontrei também no mar Boiadeiro, jangadeiro, iguais no mesmo esperar Que um dia se mude a vida Em tudo, em todo lugar Pra alegrar tenho a viola Pra cantar minha intenção Pra esperar tenho a certeza Que guardo no coração Pra chegar tem tanta estrada Pra correr meu caminhão Já gastei muita esperança Já segui muita ilusão E chorei igual criança Atrás de uma procissão Mas já fiz correr valente Quando tive precisão Amor pra moça bonita Respeito pra contramão Saudade vira poeira Na estrada e no coração Riso franco, peito aberto Sou chofé de caminhão Se você não vive certo Se não ouve o coração Não se chegue muito perto Não perdoa traição Riso franco, peito aberto Vou cantar minha canção De setembro a fevereiro O que vir não vou negar Rodando o Brasil inteiro Norte, sul, sertão e mar Aprendi ser tão ligeiro Que ninguém vai segurar Riso franco, peito aberto Aprendi ser tão ligeiro Que ninguém vai segurar Aprendi ser tão ligeiro Aprendi ser tão ligeiro Trabalho Quero Obrigado.